Bora galera, bora de pedal, o último pedal do ano de 2022, tá sendo nesse modelo aqui ó, muita neblina, nós estamos na pista aí, pedalzinho ali até a cidade de Olindina, alô minha equipe os Canela de Aço, alô meu parceiro nego velho, cadê você homem, tô sentindo sua falta nas pistas aí, viu, E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A lendina totalmente coberta por neblina. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí